Oi pessoal, vamos começar então a próxima aula, né? E eu quis trazer uma coisa muito importante diante do que a gente falou da outra aula, a respeito do corpo, a respeito da autoimagem, do corpo imaginário, né? Aí eu trouxe um pouquinho também dos aspectos psicoemocionais. Eu coloquei o trabalho em enfermagem, mas isso aí a gente pode aplicar e usar pra vida toda. E aí eu quis, eu achei essa mensagenzinha aí pra abrir a aula bem estratégica, né? Porque a gente só consegue cuidar de alguém quando a gente cuida de si. Então sua missão pra toda a vida, pra todo o sempre, é sua missão, vou ler aqui do jeito que tá, porque eu achei essa frasezinha muito bonita. Sua missão maior e única é cuidar de si. Porque quando você cuida de si, você consegue cuidar do outro, consegue cuidar de todos que estão à sua volta. Porque quando você tá bem, você consegue enxergar o outro. Se você tá bem, você tem energia pra despender pro outro. Quando você tá mal, a sua energia é toda voltada pro seu corpo. A pessoa que tá doente, ela consegue pensar nas outras pessoas? Não. Aí você vai falar, ô Miriam, mas e quando tem um paciente internado, que tá faltando a família, e ele ainda quer manter todas as suas atividades e quer que todo mundo esteja ali. Aí já é uma outra coisa que eu vou falar mais pra frente, na questão de personalidade e temperamento, que é o controle. Aí não é cuidar de si. Aí não é cuidar do outro. Aí é manter um controle. Sabe aquilo que eu falei lá pra trás? De ser passivo, de estar subordinado ao contato, ao manejo, ao desejo e às condições do outro. Aí a gente vai cair nisso. Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho disso. Faltar da questão de temperamento e de personalidade. Então não esquece desse recadinho, hein, não tá, gente? É um recadinho do coração. De uma missão maior e única é cuidar de si mesmo. Então, ser técnico de enfermagem é ser gente que cuida de gente. Não esquece disso não, tá? Então eu coloquei essa figurinha aí pra vocês refletirem. Como que eu me vejo? Qual que é a imagem que eu tenho construída de mim? Eu queria que vocês pensassem nessa, em como vocês se veem, não só do lado profissional, mas também como pessoas, como seres humanos. Como atores da sua própria vida. Então vamos lá. Quais são os fatores que influenciam o descuido consigo? Grande carga de atribuições. Serviço mal remunerado. Jornada dupla de trabalho. Falta de tempo. Falta de tempo geralmente é desorganização. É fuga dos problemas da vida. Uso indiscriminado de auto-medicação. Também é fuga dos problemas da vida. É uma dificuldade de encontrar consigo. E falta de autoconhecimento. Eu vou falar mais pra frente de autoconhecimento. Mas aqui deixa só a pincelada. Falando em autoconhecimento, se vocês tiverem a oportunidade, eu queria que vocês assistissem aquele filme divertidamente. Me falaram que já saiu até uma segunda versão. Ele não está disponível no Netflix, mas não. Mas vocês acham ele no YouTube. O filme é um desenhozinho falando sobre as emoções. E ele nada mais é do que a descrição do aparelho psíquico. Então eu acho que seria bem interessante vocês assistirem esse filminho pra vocês entenderem muitas das coisas que eu tenho falado aqui. E aí vocês vão ver isso de forma animada. O filme é muito gostosinho de ver. E ele fala só do aparelho psíquico. O que é o nosso aparelho psíquico, tá, gente? E as emoções. Aí, vocês podendo assistir o filme, quando a gente for falar sobre autoconhecimento, que fala o centro das emoções, vocês vão ter muito mais facilidade pra entender. Então esses tópicos aqui são alguns que influenciam o descuido consigo. Grande carga de atribuições. A enfermagem tem isso, carrega o mundo nas costas. São muitos pacientes. Uma correria todo dia. Uma exaustão. Regustão. Porque lidar com a doença, lidar com o paciente terminal, lidar com o paciente que ora tá bom, ora que tá ruim. E o apego pelo tempo que tá em contato com o paciente. Além da remuneração na saúde, ela ser também bem, né, vamos dizer assim, abaixo de outras profissões, por exemplo, no jurídico, no administrativo, no serviço público. A saúde sempre teve uma remuneração menor. Eu tenho uma teoria aqui comigo. A saúde e a educação são sempre as profissões mais mal remuneradas. Mas também estão relacionadas com o cuidar. O cuidar está relacionado com a figura feminina. E na nossa cultura machista, as profissões estão relacionadas com o homem, por exemplo, administrativo, o judiciário, que até um certo tempo só tinha homens, sempre foi bem remunerada. E as profissões que até um certo tempo atrás eram mais femininas, sempre foram mal remuneradas. Eu acho que muito da questão é do machismo mesmo, essa cultura machista, que mulher deve ganhar menos que homem. Então, como a enfermagem, como a área da saúde, é uma profissão do cuidar, tem esse, vamos dizer assim, esse viés cultural do cuidar relacionado, cuidar igual a feminino, aí eles valorizaram. Essa é a minha teoria, tá, gente? Eu não estou citando ninguém, não. Agora aqui, né? As estratégias para o cuidado de si. Eu vou até ampliar essa daqui, porque eu achei essa figurinha tão bonitinha, não sei se vai dar certo. Vou ver se vai dar certo. Ah, deu, ó. Eu te abraçaria até que fosse, mesmo que você fosse um cap, e eu um balãozinho. Aí eu coloquei essa figurinha, porque eu acho ela tão bonitinha, né? E ela reverte isso para você mesmo. Você se abraçaria, mesmo que fosse um cactos, abraçando um balãozinho? Esse balãozinho seria você, e o cactos você. Você se apertaria? Mesmo que fosse um cacto, abraçando um balãozinho? Pensa nisso. Então, agora, estratégias para cuidar de si. A primeira delas é, você se abraçaria, mesmo sendo um cactos, e um balãozinho? Você precisa descansar. Isso é óbvio. Um corpo cansado não consegue produzir. Você deve comer adequadamente. Então, essa coisa, eu não tenho tempo, eu não tenho muitas atribuições, muitas vezes deixa de comer, de se alimentar nas horas certas, de comer uma comida saudável, e pensa só no trabalho. Nesse momento aí, a gente pensa muito só no material. Eu tenho que trabalhar muito para ganhar mais, para conseguir coisas materiais. Mas e a sua saúde? Vai para onde? Fazer atividades físicas regularmente. Atividade física virou clichê. Todo mundo está mandando todo mundo fazer atividade física. Mas a atividade física, todo mundo já sabe, ela regula os hormônios. Ela ajuda em quadros de estresse, ajuda na depressão, ajuda em crise de ansiedade, de pânico, ajuda no estresse da área da saúde, que é aquela famosa síndrome de gornalte, ajuda em problemas de coluna, por excesso de peso, do corpo dos pacientes. Então, atividade física é uma coisa que virou clichê, que virou modismo, mas pelo menos é um modismo saudável. Vamos dizer assim até perto ponto. Porque essas pessoas que usam atividade física como compulsão, como toque, exageradamente, como disfunção do corpo imaginário, igual eu já falei na outra aula, aí não, aí já saiu fora disso que é saudável, do cuidado de si. Trabalhar criativamente. Mire, como é que eu vou trabalhar criativamente no hospital? Criatividade, gente, alegria. Eu escolhi trabalhar na área da saúde. Por que eu não posso fazer do meu dia de trabalho uma coisa que me deixe feliz? Ter relacionamentos saudáveis. A gente deve evitar e eliminar da vida da gente os relacionamentos tópicos. É difícil perceber quando a gente tem uma relação tópica. relação tóxica, gente, não é só em casa, não. É no trabalho também. Com chefes autoritários, com colegas exploradores, pessoas que gostam de aproveitar que a gente não sabe falar não, né? Pessoas entristecidas e amargas com a vida, pessoas que só reclamam, pessoas egoístas, né? e por aí afora. E, de novo, buscar o autoconhecimento. Aí vamos lá. O que é autoconhecimento? É a capacidade de conhecer as próprias atitudes. É necessário conhecer a si, as suas qualidades, as suas limitações, os seus anseios e os seus desejos. quanto mais a pessoa se conhece, mais consciente ela é de suas atitudes e da influência e a influência dessas atitudes nas suas ações e no seu modo de ser. Eu vou fazer uma aula pra vocês só das emoções. Quando a gente estiver estudando aparelho psíquico, eu não vou ficar falando do aparelho psíquico em termos da psicologia, não. Eu vou falar do aparelho psíquico, né? Em termos do que vocês precisam dele pra praticar na vida profissional de vocês. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante. E aí eu vou reforçar se vocês puderem assistir aquele filme divertidamente, vai ajudar demais na compreensão. Então, autoconhecimento é conhecer os seus inimigos. Até onde você dá conta de ir. Como você reage nas diversas situações. Porque aí você pode fazer um planejamento. Até que meio que usar um pouquinho da razão. E aí? O autoconhecimento, né? Um dos fatores do autoconhecimento é a inteligência emocional. Ai, Miri, isso aí já virou clichê. Inteligência emocional, autoconhecimento. Mas independente de ser clichê, gente, é só assim que a gente consegue ter saúde emocional que eu dar conta de lidar no dia a dia nosso, de profissão, de quem está na área da saúde. E principalmente do técnico. Igual eu já falei, vocês vão estar o tempo todo com o paciente. O técnico de enfermagem é o profissional que mais tempo passa perto do paciente. Seja ele em casa, no PSF, no hospital, numa instituição. Ele é aquela pessoa que mais conhece o paciente. Porque ele está junto, então ele escuta. Ele escuta o mau humor, ele escuta a falta de educação, a grosseria, ele escuta o choro, ele escuta o medo, ele escuta a saudade, ele escuta a dor, a dor da doença e a dor da alma. Então, se um técnico não tiver um autoconhecimento e não tiver uma boa capacidade de inteligência emocional desenvolvida, vai doer também igual o paciente que ele está cuidando. Então, a inteligência emocional é a capacidade para compreender as emoções e os pensamentos e baseados nela. Regula as emoções de modo que possa promover o desenvolvimento emocional e intelectual como um potencial adaptativo promotor do bem-estar emocional do indivíduo. O que é questão de coisa, Miri? é quando você compreende as suas emoções que você sabe que pode ter raiva, que você sabe que pode ter muito amor ou pouco amor ou ódio ou medo ou insegurança e você sabe que elas são normais como o seu coração, como o seu fígado, como o seu cérebro e que você tem algumas que são mais desenvolvidas ou vamos dizer assim, algumas que aparecem mais, aí você é capaz de controlá-las. É difícil? Não. É praticar. é exercício regular. Igual quando a gente vai pra musculação, vai pra academia e começa a fazer uma sequência de exercícios regularmente, o corpo vai responder. Conhecer as emoções pra aprender a, vamos dizer assim, direcioná-las de uma forma mais saudável e aproveitar todo o potencial das emoções a nosso favor, né? Isso é inteligência emocional. E conseguindo isso, a gente tem um bem-estar e um equilíbrio. Olha aqui pra vocês verem que interessante que eu achei. Estudos afirmam que a forma como os técnicos em enfermagem lidam com o estresse permite a manutenção da sua saúde, incluindo a saúde mental e o desenvolvimento da carreira. Tá vendo? Como ter inteligência emocional afeta diretamente o seu desempenho profissional e o seu sucesso na carreira e te ajuda a controlar o estresse. aí cai naquele lá. Trabalhar com criatividade. Quais são os componentes da inteligência emocional? É a auto-percepção, o autocontrolo, a automotivação, a empatia e práticas sociais. Vocês estão vendo que é tudo alto? Então, quer dizer que tudo alto nós somos atores do nosso processo de saúde. Nós somos atores, nós somos responsáveis. E o paciente você vai cuidar. Ele não tem que ter inteligência emocional também não para lidar com as emoções, lidar com a doença dele. A inteligência emocional é só para o profissional? Ou a gente pode estimular a inteligência emocional no nosso paciente? O que seria a auto-percepção? É a capacidade de conhecer a si. a gente prestar atenção nos nossos comportamentos diante de todas as situações e quando a gente presta atenção no nosso comportamento, a gente pode controlá-lo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que quando está muito nervosa dispara o arre, se eu percebo isso, eu tenho consciência disso, então eu já aviso para as pessoas, gente, quando eu estou muito nervosa, a minha ansiedade é transformada em riso, então eu perco o controle do riso. Assim, você não vai ficar sofrendo de ansiedade quando estiver numa situação difícil e começar a rir. Auto-controle, você gere as suas próprias emoções, seu estado de espírito e seu estado de humor. Isso aí é bem interessante quando a gente, a forma com que a gente vê as coisas, eu posso ver tudo de um lado muito ruim, eu posso ver tudo de um lado muito fantasioso, tipo Alice no País das Maravilhas, Poliana, né? Eu posso ser uma pessoa que só vê no sentido negativo, tipo Malévolo, Gargamel, dos Smurfs, né? Ou eu posso ter um equilíbrio nisso aí. Vamos pegar um exemplo bem bobinho. Vou voltar naquele exemplo que eu dei para vocês da paciente que estava com câncer, né? ela, além dela ter percebido, feita a associação câncer igual à doença, né? Nisso aí que ela fez, essa associação, ela deu uma controlada nas emoções, ela não sofreu só com a doença. Ela pegou e isso transformou num doença igual a tratamento, né? e aí ela se dispôs e se dispendeu a fazer o tratamento. Foi horrível as químios dela? Foram horríveis, foram muito dolorosas, muito vômito, muita debilidade do corpo, fragilidade, cama, afastamento dos filhos dela, ela estava com um bebê de um ano nessa época. Ela chorou achando que tudo estava acabado, tudo estava perdido? Não, ela lutou. Então, eu posso ver as coisas sobre dois aspectos, né? Vamos dizer três, um exageradamente negativo, um exageradamente positivo e um equilibrado. Tem as coisas ruins, sim, mas o que eu posso tirar de proveito dessas coisas? O que que isso serve de lição para a minha vida? Um outro exemplo, bem básico. Eu estou trabalhando numa instituição e aí o meu chefe me chama e fala assim, Miriam, houve reclamações de você que você está sendo muito grossa com seus colegas de trabalho. Eu posso interpretar isso de várias formas. Ou todos me perseguem, eu sou vítima dos meus colegas e achar que como vítima eu não tenho que fazer nada. Ou eu pegar isso do lado positivo e falar, se as pessoas estão reclamando da minha grosseria, então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa percepção. E aí eu fazer uma autoavaliação das minhas práticas, uma autocrítica e rever meu comportamento e pensar sobre ele. Será que as pessoas estão certas de falar que eu sou grossa? Ou será que as pessoas estão me condenando sem eu ter culpa nenhuma se eu ser um coitadinho, uma vítima violentada nas mãos dos outros? Né? É uma coisa para a gente pensar. Eu sou vítima ou eu sou atriz? No meu caso, ou, né? Eu faço as coisas realmente ou eu sou vítima da situação ou vítima das pessoas? É uma coisa para a gente pensar. A auto-motivação. Motivação, gente, não existe uma motivação externa. Toda motivação é interna. Não adianta falar que salário motiva, que condições de trabalho motivam, que encontrar um namorado lindo, bonito, maravilhoso, um príncipe encantado motiva, que encontrar uma deusa grega, né? De namorada motiva, de ganhar na loteria motiva, isso tudo é coisa externa. A motivação está dentro da gente. Da onde que vem a motivação? Do que eu tenho como objetivo? Eu arrisco até a falar que a motivação seria hoje um termo mais moderno para a espiritualidade. Eu acho um sentido para lutar. Por que eu estou fazendo enfermagem agora? Mesmo com aula online, sem... Eu falei atrás. Porque eu tenho um motivo. Porque eu tenho um sonho. Porque tem alguma coisa que me motiva, mas dentro de mim. Não é o curso, não é o salário. Se vocês forem pensar em questão salarial, condições de trabalho, vocês não fazem o curso, não é mesmo? Não estou querendo desanimar ninguém não, tá gente? Mas é a nossa realidade, vocês não estão fora dessa realidade. Empatia. É aquele clichê, colocar-se no lugar do outro. Mas o que é colocar no lugar do outro? É vestir a roupa da pessoa e ficar ali aonde ela exatamente está? Não. Empatia é muito mais do que estar no lugar do outro. é ter compaixão. Eu acho que até compaixão é mais do que empatia. Mas vamos usar assim para mais didaticamente, para vocês entenderam. É estar ali com o outro e segurar a mão dele, mas não adoecer no lugar dele. Não pegar os problemas dele para si. Empatia é estar ali dando a sua mão, dando o seu ombro. às vezes o silêncio só de estar ali já ajuda muito, já diz muito. Tem situações que a gente nem precisa de falar, não. O simples fato de estar ali solidário, da pessoa sentir que você compreende o que ela está sentindo, já faz muita coisa para a pessoa. Eu passei por uma situação hoje que dá para exemplificar para vocês. Uma paciente minha, que tem uma depressão muito aguda, mas uma depressão muito, muito forte mesmo. E que quase nem tem resposta para a medicação de tão grave que está. E ela, todas as vezes que ela vai ir para a casa da família dela, ela tem crise de pânico dentro do ônibus. E hoje ela teve uma crise de pânico. E na hora que ela estava dentro do ônibus, eu liguei para ela para falar que eu ia atender ela hoje. e quando eu fui fazer a sessão com ela, ela falou assim, olha, foi Deus que mandou você me chamar aquela hora, porque eu estava dentro do ônibus começando uma crise de pânico. e eu fui conversando com você e eu fui tranquilizando. E sabe o que eu falei para ela? Olha para vocês verem que eu estava com ela, que ela poderia contar comigo, que ia muito mais, muito além da questão profissional, porque eu estava me colocando à disposição dela nesse momento mais difícil da vida dela. Ela poderia me chamar, mandar mensagem no momento que ela precisasse, que ela estava de crise. E aí ela falou assim, foi Deus que colocou você naquele momento ali, porque eu estava entrando numa crise de pânico. E à medida que eu fui conversando com você, eu fui acalmando, eu me senti segura. Então, o que é isso? Às vezes, não precisa estar próximo, você não precisa estar do lado, você não precisa ter sua presença física, mas se a pessoa sabe que você está ali com ela, que ela existe, vocês lembram lá que eu falei, que a gente precisa desistir, sabendo que ela é importante, ela reage, e reage sim, gente, dá certo sim. E práticas sociais, aí eu reforço, ninguém vive sozinho, todo mundo precisa das pessoas. O homem descobriu que viver em sociedade é muito mais importante para a sobrevivência, porque quando o homem vivia sozinho, cada um no lugar, ele morria mais rápido, provavelmente a nossa espécie já teria sido dizimada. Então, nós precisamos do outro. Ninguém precisa ficar beijando, landendo, abraçando, chamando de amor, sorridente todos os dias para todo mundo. Tem pessoas que a gente tem afinidade, tem outras que não, tem pessoas que são os nossos amores, tem outras que são os nossos ódios, né? Mas o certo é que no ambiente de trabalho, se você não gosta de uma pessoa e não tem amor por ela, a obrigação de trabalhar com ela e respeitá-la, você tem. Se você ama demais uma pessoa, né? E no ambiente de trabalho, você não pode demonstrar tanto amor, você vai tratá-la igual a todas as outras pessoas. Então, conviver, viver junto, partilhar, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa existência e é necessário para a gente existir enquanto ser humano. Como é que a gente desenvolve, então, essa parte da inteligência emocional, Mílio? Primeiro, consciência. Quando a gente tem consciência das nossas escolhas, quando a gente é consciente de que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, a gente já está praticando a inteligência emocional. O controle das emoções. Como é que eu controlo o meu ódio, meu amor, minha raiva, minha tristeza? Você não controla. Quando você conhece as suas limitações, até onde você pode ir, a forma com que você reage a determinadas situações, você já vai ter controle das suas emoções, você vai passar a não ter medo delas mais. automotivação. Suas crenças, suas atitudes e as pessoas que nos servem, elas influenciam na sua motivação. Porque a motivação, como eu já falei, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Mílio, salário, motiva sim. Não motiva. Você pode ganhar um salário altíssimo, mas se aquele ambiente de trabalho não está te deixando feliz e não te satisfaz, você troca ele com muita facilidade por um que você vai ganhar menos, mas que vai ser feliz. E nem adianta discordar disso não, viu gente? Porque isso aí é real. E ter o modelo a seguir, né? Pensa aí rapidinho. Sempre a gente tem alguém que a gente fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual. Sempre, sempre. Pensa aí, vamos pensar aí no curso dos professores, vocês estão no terceiro módulo, então pelo menos o primeiro módulo vocês tiveram com os professores aí. Ou durante a vida de vocês, pensa aí rapidinho, quem é a pessoa em que vocês se espelham? Né? E depois pensa, por que vocês se espelham nessa pessoa? Então, né, para a gente fechar essa questão da inteligência emocional, nós somos um ser. Vamos pensar, então, um ser no universo, porque a gente faz parte desse universo. Nós somos um pontinho desse da figura aí, lá no universo. Então, a gente existe. A gente existe porque a gente é um corpo biológico, é um corpo social, é um corpo psíquico, é um corpo espiritual. a gente tem uma fé e um emocional. São diferentes. A fé é o que nos impulsiona a acreditar. Eu não estou falando da fé só da questão religiosa, não. Mas a fé na gente, a fé na profissão que a gente escolhe, a fé no paciente que a gente vai atender, porque se a gente não tivesse fé que vai dar perto, a gente nem formava em enfermagem ou profissional de saúde, não é mesmo? O emocional. Quando falo de fé emocional, a gente está falando da nossa parte física, da nossa distração, daquilo que não é tocado, daquilo que para existir a gente sente. Tem como ver a fé, ver o nosso aparelho físico? Não. Mas a gente também tem uma parte que é científica e racional, aquilo que a gente consegue provar, que é o corpo bio, que é o científico que foi comprovado pela ciência, que tem prova que aquilo realmente está certo, existe, e ele é promovido pela nossa razão e no nosso lado racional. Então, a fé e o emocional está no abstrato, no imaginário, naquilo que a gente acredita. O científico e o racional traz a prova no concreto, porque ainda a gente não conseguiu desenvolver habilidade suficiente do nosso cérebro para trabalhar na abstração. E uma outra coisa que nos faz ser, que nos faz existir, são as relações. Então, nós precisamos desses três tópicos aí, o psíquico, o físico e o social. E aí, eu vou dar uma pincelada agora, que eu falei, eu acho que eu falei na outra aula, na aula cinco, sobre as necessidades básicas. Eu vou só dar uma pincelada aqui, mas eu vou desenvolver ela melhor na próxima aula, tá, gente? Então, aí, para vocês verem, eu achei essa figurinha aí bem interessante, né, para, e assim, eu achei ela bem didática. as necessidades básicas, elas estão lá na base da pirâmide. Olha o desenho que tá ali, né, comida, moradia, a proteção da chuva, do calor, do frio. Então, tá relacionado com as nossas necessidades fisiológicas, que é de sobreviver. Qual que é a necessidade fisiológica do bebê quando ele nasce? Mamã na mãe, fazer cocô e xixi, né? e ser enroladinho, tomar banho, isso aí a mãe faz pra ele, todas as necessidades básicas. Uma coisa que eu quero adiantar agora, que a gente nunca muda de uma pra outra se não tiver realmente completado aquele patamar que a gente tá. Não existe mudança de patamar na pirâmide se não tiver todas as necessidades completas em cada em cada patamar, tá? Mas depois eu vou estender isso mais. Então, na base, tá? As questões fisiológicas, aí, olha pra vocês verem, supervida, supervida, sobrevivência, tá? Na segunda, é a segurança. A gente precisa de estudar, de ter uma casa, de ter conforto, aí já entra um pouquinho da coisa material. Mas a gente só passa pra segurança quando a gente tem as necessidades fisiológicas completadas. Depois, no terceiro patamar da pirâmide, vem as necessidades sociais. A gente só preocupa em ter grupos de amigos, em sair, em relacionar com as pessoas depois que a gente tem a fisiológica de segurança preenchida completamente. depois dessas três, né, vem a estima, aí a gente se preocupa com a gente. Depois, a autorrealização, que é uma parte material, e também tem a questão, né, vamos dizer assim, a vaidade. E, por fim, eu completei, não tava nessa escala aí, essa pirâmide é uma pirâmide de Maslow, ele é um estudioso da psicologia que desenvolveu, né, esse estudo dos seres humanos, né, do aparelho de seres humanos em forma de pirâmide, né. Essa parte aí da espiritualidade foi eu que completei porque ela é nova. São os novos estudiosos que, vamos dizer, seguidores do Maslow que apresentaram hoje é o cachorrinho latino de novo. Essa parte da espiritualidade, eu já falei um pouquinho dela pra vocês, né, a parte da espiritualidade, ela complementa tudo das outras etapas. Mas pra você alcançar a espiritualidade, você também tem que alcançar esses pacamares aí. Aí eu queria que vocês fizessem essa atividade aí, que vocês entregarem sexta-feira, mas igual eu falei na outra aula, se vocês não conseguirem, vocês podem entregar tudo na segunda-feira, tá, gente? Então, um beijão pra vocês, até a próxima aula. Ah, titico!